Em uma crise sanitária com a dimensão da pandemia de Covid-19, a circulação de notícias falsas significa mais um risco para a saúde das pessoas. Na UFSM, três iniciativas atuam no combate à desinformação com a produção de conteúdos sobre o coronavírus. A Biblioteca Central percebeu a importância de utilizar seus canais de comunicação para indicar produções literárias de reflexão sobre o momento atual, além de fontes confiáveis de informação. A polarização atual que vivemos vem mostrando não um debate construtivo, mas uma guerra da informação entre contrários, onde talvez nosso papel seja contribuir na educação para o consumo consciente de informação. Não apenas durante o período de pandemia, as bibliotecas buscaram fornecer acesso a fontes de informação fidedignas, que sejam passíveis de checagem e responsabilização. Portanto, tenham autoridade para embasar posicionamentos. Também há projetos que fazem produções jornalísticas sobre a pandemia. O Mitômetro é a editoria da revista Arco que faz a checagem de informações que repercutem na sociedade, além de explicar de maneira didática por que aquela informação é verdadeira ou falsa. Desde o início da pandemia, foram publicadas 18 checagens. Entre os temas abordados estão vacinação, medicamentos, formas de contágio ou receitas milagrosas. O nosso processo geralmente começa com uma pergunta, que é inspirada por algo que está correndo nas redes sociais ou que as pessoas ao nosso redor estão comentando ou discutindo. Depois disso, vai para os nossos repórteres o trabalho de apuração, em que eles vão se embasar em fontes confiáveis, como pesquisadores ou professores da FSM, para conseguir responder perguntas e explicar um pouco melhor sobre aquelas questões. Depois disso, a gente classifica essas informações entre mito, improvável, depende, é possível ou comprovado. Outra iniciativa no combate à desinformação é realizada pela Agência da Hora do Campo de Frederico Westphalen. As ações do projeto são feitas por estudantes e incluem jornalismo colaborativo, checagem de fatos e curadoria de informações. Ao todo, foram produzidos 31 newsletters, 62 audiocasts e 32 reportagens especiais. Nós começamos com esse trabalho em maio de 2020, então no início ainda da pandemia no Brasil. E os alunos fazem apuração junto a fontes, tentam buscar o que está acontecendo no cenário regional e também nacional com relação à pandemia, sobre aqueles boatos que circulam, enfim, e fazem a apuração, entrevistam fontes confiáveis, buscam a ciência, enfim, entrevistam médicos, pesquisadores para poder trazer essas informações à nossa comunidade. Ações como essas colaboram para o enfrentamento da pandemia, além de fortalecer o elo de confiança entre a universidade e a comunidade. Está produzindo jornalismo científico de qualidade e trazendo informações corretas para a população, mas também valorizando a ciência na medida com que dá espaço para pesquisadores poder falar e serem ouvidos, principalmente nesse contexto de desmonte das universidades públicas, é sim algo muito importante. O que é isso, gente? Tchau.